Luiz Fernando Pesão tomou posse agora há pouco como governador do Rio. A repórter Melissa Munhoz acompanhou a cerimônia na Assembleia Legislativa. Fala, Mel. A cerimônia de posse aconteceu depois da leitura da carta de renúncia de Sérgio Cabral pelo presidente da Alerje. Luiz Fernando Pesão fez o juramento confessando estar emocionado. Pesão tem 59 anos e é formado em Economia e Administração. Foi prefeito duas vezes em Piraí e assume o governo de olho nas eleições de outubro. Continuar a investir na segurança pública, investir no saneamento, na inclusão digital. Depois da cerimônia de posse, aqui na Alerje, Pesão segue para o Palácio Guanabara onde vai acontecer a transferência do cargo junto a Sérgio Cabral. A cerimônia lotada foi do lado de fora, no Jardim do Palácio. No primeiro dia, como governador, Pesão vai trocar três pastas. As secretarias de transportes, casa civil e de governo sofrerão mudanças. O primeiro ato é ir na Santa Casa de Misericórdia, hoje às 15 horas, para tentar reabrir alguns leitos.